Fala galera da comunidade, vamos resolver aqui a questão 96 do Enem de 2022, fenômenos ondulatórios. É uma questão então de uma invenção de um brasileiro em que as garrafas de água servem como pontos luminosos substituindo as lâmpadas então com luz natural. Bom, a gente vai então resolver essa questão um pouco por eliminação. A resposta correta é a refração. Vejam só gente, a gente já vai descartar pelo enunciado a difração porque, vejam só esse trecho. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com um diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Se então o diâmetro ou o buraco, a fenda, é muito maior que o comprimento de onda da luz, não é possível haver o fenômeno da difração. Nós veremos que, para que haja difração, o obstáculo ou a fenda tem que ser da ordem do comprimento da onda, da mesma ordem de grandeza. Bem, vamos analisar então por que é a refração. O que está acontecendo? A luz vem do ar e incide na água, muda de meio, passa do meio ar para o meio água. Ao fazer isso, a luz muda sua trajetória, a direção de propagação. Se não houvesse nada, ela continuaria em linha reta. Porém, como há um meio diferente do meio anterior, há uma mudança na direção de propagação. E, da mesma forma, ao emergir da água para o ar, a luz muda novamente a sua direção de propagação. Aqui ela deveria continuar em linha reta, porém, como ela muda de meio, ou seja, do meio água para o meio ar, muda a sua direção de propagação. Então, dessa forma, a luz, a garrafa, desculpa, ilumina a casa fazendo o fenômeno da refração, mudando a direção de propagação da luz. Vamos analisar os outros fenômenos. Por que não é absorção? A absorção é quando o meio absorve a radiação. Normalmente, essa absorvição gera um aumento da temperatura do corpo que absorveu a radiação. Então, vejam que não há nem reflexão, que é quando a onda retorna para o mesmo meio de onde veio. Não há nem refração, quando há, no caso, a mudança de meio. E não há tão pouco de fração, porque nós não temos aqui um obstáculo da ordem de grandeza do comprimento da onda. Então, vejam que o anteparo absorve toda a radiação, fazendo com que a temperatura do anteparo seja aumentada. Então, nós não sabemos que é absorção, porque a luz passa e ilumina a casa. Vamos ver, então, por que também que não é a difração. A difração, gente, é a capacidade que a onda tem de contornar obstáculos. Temos aqui, por exemplo, ondas na água. E digamos que o comprimento de onda, que é a distância entre duas frentes de ondas consecutivas, seja da ordem de metros. Se essa fenda tiver uma abertura da ordem de metros, a onda na água vai fazer essas curvas aqui e vai realizar o fenômeno da difração. Se essa fenda tivesse uma abertura da ordem de quilômetros, as frentes de ondas continuariam paralelas entre si e não haveria o fenômeno da difração. Então, a difração já não é. A polarização, já vamos riscar a polarização. A polarização, então, gente, é quando um polarizador faz com que a onda vibre em uma única direção de propagação. Desculpa aqui o telefone. Seguindo aqui. Faz com que a onda vibre em uma única direção de propagação. Aqui nós temos um exemplo de uma onda transversal, uma onda eletromagnética, e ela tem várias direções de propagação. Tanto o horizontal, quanto o vertical, quanto o diagonal. Aqui eu selecionei somente dois planos de vibração para simplificar. Então, o polarizador é o polarizador vertical e vai permitir que passe somente a parte da onda que vibra na direção vertical. A parte da onda que vibra na direção horizontal é absorvida pelo polarizador. Então, nós já podemos riscar a polarização. A gente já sabe que a resposta correta é a difração, porém vamos analisar os outros fenômenos ondulatórios. E, deixa eu ver se falta mais algum, a reflexão. A reflexão, então, gente, é quando a onda incide num obstáculo e retorna para o mesmo meio. Então, vejam, a onda está em um meio, incide num obstáculo, reflete e retorna para o mesmo meio de onde ela veio. Então, isso é a reflexão. Também tem aquela lei da reflexão que fala que o ângulo do raio incidente e o ângulo do raio refletido são iguais. Isso é uma das leis da reflexão. Então, novamente, só para fechar a questão, a alternativa correta é a alternativa E, refração. Então, pessoal...